Fala youtuber, aqui é o Ramon, eu tenho 29 anos e é nois. Mano, você tem demência? Como é que tá as baralhas? Tudo beleza? Tô começando aí mais um vlogzinho, vou mostrar pra vocês aí meu dia a dia hoje. Hoje começou um pouquinho tarde, mas é final de semana, tá valendo. Tô preparando aqui um cuscuz, pra quem não sabe o que é cuscuz, tá aí ó, aqui no Pará, é muito famoso. Vou tomar um cafezinho agora, ir na direta até aqui de vídeo. Tomar um cafezinho, depois tomar um suco e sair pra batalha. Olha, daqui a pouco eu volto aí com a mãe, tchau. Fingas down my spine, girl, you're looking out of fire, won't you rub your fingers down my spine, will you rub your fingers down my spine, will you rub your fingers Seguinte A minha mãe viajou hoje cedo pra roça, tá ligado? Esqueceu, mano A carne do lado de fora E me ligou, né? Pedindo pra mim ir buscar a carne Só que é o seguinte Ela viajou pra roça E esqueceu a carne do lado de fora da geladeira, do freezer Ela não deixou a chave Agora eu tenho que ou rebentar o portão Aquele portão ali Ou eu tenho que pular o muro, né? É o seguinte Como todo mundo sabe, acompanha aí Eu tenho as pernas meio bichadas, né? Não é 100% as pernas Então é o seguinte Então imagina quem é que vai pular o muro Olha aqui, olha aí Sobrou pra mim Eu nem contei pra ele, deixei por surpresa Imaginar que tem que pular o muro agora, mano E é claro, eu vou filmar pra todo mundo ver, né? Vocês vão ver o Paulo pulando o muro Não quer roubar uma galinha Não quer roubar uma galinha Mas vai roubar agora Então bora lá Fechou Fui Paulo pulando o muro agora Vai lá Vai na fé Acostumado Pega a pipa, velho Aí o Paulo tem um canal também, mano Segue lá O canal Viva Jiu Jitsu Aí o Paulo roubando galinha Aí a carne Caraca Agora o Paulo voltando Vem, Paulo Ainda que é profissional, mano Já pulou muito no quintal além Pegando pipa Não A pessoa, ele caiu Eu ia ri demais Já dá um bocado de view lá, velho No vídeo Agora solta Cai de costa Você queria pelo menos cair Nem cair, ele caiu Vou trazer, vou trazer no tempo Traz Aí galera Leva você aqui e traz ele tudo Beleza Finalzinho de treino aqui Resenha agora aí a galera Alisson tomando seu Seu açaí super proteico Com granola, aveia Mamão E mel Isso que é pra tirar o catarro do peito E leitinho de soja Que ele tá colocando Isso Nosso amigo maninho aqui Com seu gel super protetor Emprestou ali pro timão Passar no pé Porque o Paulo quase arranca o pé dele fora Aí disse que esse gel aí, ó Diz que esse gel é melhor do que o óleo de unção Do Valdomiro Santiago, cara Esse gel aí cura tudo, velho Passou, curou, meu amigo Dobrando aqui a armadura já Preparar pra ir pra casa Uma cobra Uma cobra Uma cobra Mentira, rapaz O Brimbolo O Brimbolo Fala aí, ó O Brimbolo Aí ele ficou aqui, ó Fui buscar lá nas costas Bem na regada Não, primeiro nas costas Segurei na calça Soltei a calça e puxei Pega o teu Aí ele Fui na perda Aí ele fica lá também É isso que não vai nem dormir hoje Vai dormir hoje não Só pensando nisso Eu sabia que ele queria fazer Deu vontade de fazer nele também Só que ele entrou pro perifí Aí não deu Então é que ele entra aí Dá um espacozinho pro cara se informa Ó, vacinou naquela Que eu entrei de pontinha Não, mas eu É que se vacinar eu passo também O Brimbolo Que ele me ensinou Aí galera, beleza? Afinal daqui a pouco Eu confirmo mais aí Um abraço Felicidades Obrigado Obrigado Obrigado